Equipes da Polícia Civil de Cocal e Parnaíba deflagraram a Operação Babilônia 3 na cidade de Cocal, no norte do estado. A operação, inicialmente voltada para o combate ao tráfico de drogas, resultou nas prisões de três acusados de praticarem o crime de tortura em janeiro deste ano, lá no povoado Campestre. Dois adolescentes foram severamente castigados após serem acusados de furto de uma motocicleta durante as festividades do padroeiro dessa comunidade. Em um clube local. Os detalhes com a Verônica Costa, agora dentro do Balanço Geral, amanhã. A Operação Babilônia 3 foi deflagrada na cidade de Cocal, ao norte do Piauí, com o objetivo de cumprir mandados de prisões preventivas e de buscas e apreensões. Durante a realização da Operação Babilônia 3 no município de Cocal, três homens foram presos por força de mandado de prisão. Eles são suspeitos de torturar dois jovens em janeiro deste ano. Um desses jovens é suspeito de ter furtado uma motocicleta no município de Cocal. Foram presos Francisco Corrêa de Oliveira, conhecido por Tisil, de 27 anos, e os lavradores Francisco das Chagas do Nascimento Oliveira, de 47 anos, e José Maria Alves, de 60 anos. Os três são suspeitos de torturar os jovens. Nós deflagramos a Operação Babilônia 3, com o intuito de coibir o tráfico de drogas e também efetuar prisões de um fato que ocorreu em janeiro, a qual um rapaz, dois adolescentes, melhor dizendo, sendo um vítima e um outro autor de furto, algum furtado a morte de um cidadão, e aí foram pegos, surpreendidos, e para devolver a morte foram torturados. Um deles realmente foi o réu confesso e o outro, que não tinha participação alguma, foi torturado junto, inclusive rodou vídeos desse fato na época. Foi cumprido seis mandatos de busca, três para verificação de drogas e os outros três, mandato de busca, para ver se apreendia celulares em relação a esse crime da tortura. E juntamente com os mandatos de busca, foi pedido três mandatos de prisão preventiva, dos três elementos que participaram da tortura em relação a esses dois adolescentes. A operação contou com a equipe de Polícia Civil, coordenadas pelos delegados Meison Soares, da Delegacia de Cocal e a Islã Magalhães, titular da 2ª Delegacia Seccional de Parnaíba, com o apoio do Núcleo de Operações com Cães de Teresina. Tá aí, gente, o trabalho da polícia e que caso, hein? A polícia foi atrás de um fato e encontrou outro. Tá aí o resultado, os desdobramentos, você vai ter ao longo da nossa programação aqui da TV Antena 10.